Danilo Jardim Essa minha cara de mal vai te deixar no prejuízo No olho a olho é barra, saltando com fãs, escutando de medo A tropa dos cachorros que te colocam na treta O time tá formado os caçadores de puxar Show, o dono do pneu, porra Cara fechada, e o bolezinho tá de lado Pique mal, voz não tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Baile de favela é o destino, manda localização pras perereca Dizem que é baile da rua, dá goleço o hino Sofleto, laranjinha, ela molha, cheira é música Ela bota a palma, dá mal no chão, empina a bunda pra vagabunda Passa que tu é de esposa e sal e grita, pau no cu do mojo O baile vai pegar no quarto, bota fogo no caim de calo Que deixa as carnes rosas, joga linda, bunda, bunda Aí, sofleto, laranjinha, ela molha, cheira é música Bota a palma, dá mal no chão, empina a bunda pra vagabunda Bunda, 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 manda localização pras perereca Bota, 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 palma, dá mal no chão, empina a bunda Bota, bunda, 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 bunda Sua maldita Forra, John Jones, do novo é erro, vem Desse gênero só vai sair retes E é mais um ano, John Jones, não tem jeito Essa minha cara de mal vai te deixar no prejuízo No olho, a olho é barra, soltando com força, escutando o gemido A tropa dos cachorros que te colocam na treta O time tá formado, os caçadores tipo Show, show, o dono do pneu, porra Cara, fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, mal, votão, também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Baile de favela é o destino Manda localização pras perereca Se quer baile da rua, dá gole a suíno Sofleto, laranjinha, ela molha, cheira é música Ela bota a palma, dá mal no chão, empina a bunda pra vagabunda Mossa, que tu é disposição, em frita, palma, tudo Mossa, que tu é disposição, em frita, pique, mal, dá gole a suíno Bota fogo nunca, entendi de calo E deixa as carnes rosas, joga linda Bunda, 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 aí Sofleto, laranjinha, ela molha, cheira é música Ela bota a palma, dá mal no chão, empina a bunda pra vagabunda Bunda, 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 manda localização pras perereca Da porta, 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 palma, dá mal no chão, empina a bunda Bunda, 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 bunda Sua mão, desforra, Jojo, e tu nunca é eu, véi Desse jeito só vai sair, disse E é mais um ano, John Jones Não, não tem jeito